As regras gerais para as campanhas estão publicadas no site do TSE. Panfletos e outros impressos, cavaletes e bonecos estão liberados desde que não dificultem o trânsito e a locomoção das pessoas. Faixas, placas, cartazes e pinturas em muros devem ter até 4 metros quadrados e são permitidos apenas em bens privados. Mas é proibido pagar por esses espaços. Carros de som podem rodar entre 8 da manhã e 10 da noite, respeitando os limites sonoros previstos em lei. São proibidos a menos de 200 metros de hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas, teatros e das sedes dos três poderes. É proibida a distribuição de camisetas, brindes, cestas básicas ou qualquer bem material aos eleitores. O candidato também não pode fazer propaganda em outdoors, por telemarketing ou showmício, aqueles eventos com a participação de artistas. É vedada ainda a propaganda em postes, árvores, viadutos, passarelas e paradas de ônibus. Essas regras divulgadas no site do TSE foram definidas de acordo com a mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado pelo Congresso. Mas o tribunal decidiu que a mini-reforma não vale para as eleições deste ano. Por isso, a campanha começa com uma insegurança jurídica para os candidatos. As regras em vigor não estão explícitas. Vão ser definidas caso a caso pelos tribunais, de acordo com o Código Eleitoral Antigo e com julgamentos anteriores. Será preciso anunciar com bastante clareza o que é possível fazer e o que não é possível fazer, para que as pessoas não se comportem de acordo com aquilo que está numa lei que não se aplica às eleições de outubro. Nos estados, os tribunais regionais, Ministério Público e os partidos políticos estão se reunindo para chegar a um acordo sobre as regras da campanha nas ruas. De acordo com o ministro, a estratégia é para diminuir as incertezas. Será preciso um grande conserto entre os vários aplicadores das normas eleitorais, não só os juízes e tribunais, mas também os artigos do próprio processo eleitoral, os candidatos, os partidos e os fiscais do Ministério Público. A insegurança também atinge as campanhas na internet. Até que ponto nós teremos que atuar ou não atuar enquanto justiça eleitoral para repreender ou não repreender algumas manifestações favoráveis ou desfavoráveis a tentatórias que sejam a honra subjetiva dos candidatos é algo que ainda está em aberto também em termos jurisprudenciais.